E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, porque hoje é dia de causar de corvetão. Isso mesmo, rapaziada, hoje é dia de causar de corvetão no centro da cidade. Mano, me bateu uma nostalgia da época que eu comecei o canal, eu ia muito no centro com a XJ6. E vocês gostam muito desse quadro, então por isso, hoje eu vou fazer ele de corvete. Mano, meu corveteira tá aqui, tá há pouco tempo comigo, tá ligado? Eu tô me divertindo demais. Olha o ronco disso, moleque. Você acha que vai chamar atenção lá no centro da cidade? Se vai causar ou não, eu não sei, só sei de uma coisa. Vamos lá, porque mano, eu tô ansiosaço pra causar no centro. Escuta o ronco aqui, ó, dessa belezinha. Vocês estão vendo que o ronco do carro é animal, então mano, partiu lá, vamos causar no centro da cidade de corvetão. Bom, rapaziada, tamo aqui no centro da cidade e, mano, vamos roler, vamos ver a reação do povo, mano. Já dá pra perceber de dentro dos carros que o pessoal olha muito pro corvete, mano. Tipo, o carro que é difícil demais sair na rua sem chamar atenção com ele, rapaziada. É muito difícil, mano, porque ele, tipo, chama muita atenção, muita atenção. Já faz um tempinho, né, que eu não trago um vídeo assim, causando no centro, né, mano? Então eu acho que nada mais que justo, né? Não sei se com o vidro aberto aqui fica melhor, porque acaba ficando um pouco estourado lá de fora a imagem. Acaba não ficando muito bonito, né, a imagem assim. Aí eu tô erguendo os vidros, mano. Aí, assim, pá, já mudou tudo aqui, já, aqui dentro aqui. E, mano, vai ser da hora esse ano, hein, velho? Vai ser vários rolêzão aí, o famoso pânico noturno, né? Porta da faculdade, nós salto os vídeos já na porta da faculdade. Sei que vocês têm muita saudade desse quadro aqui do canal e eu também. Lá no fluxo das universitárias, mano, infelizmente, já era aquele rolê. Pra quem é de Londrina, sabe que já não tá tendo mais igual tinha antes, galera. Já era, mano. Porque toda vez que tem o fluxo das universitárias, tem blitz lá. E acaba não tendo rolê mais, tá ligado? Acaba não tendo mais o rolê igual era antes aí, não. Então, vamos subir nessa aqui. Ó, já, 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 já passa, ó. Tô mandando atenção já, geral, tá ligado? Aí, mano, aqui no centro, ó. O negócio é, é bruto, filho. Bonitinho, andando na rua. Não é, chega, como? Chega, causando, já, né? E detalhe, rapaziada, nesse vídeo, meus câmeras já estão num lugar estratégico pra poder filmar a reação do povo. Porque aqui nas GoPro, tá ligado? Acaba não ficando, assim, muito certinho, né? Então, eles foram na frente. Eu pedi pra eles ficarem num lugar ali que é bem movimentado aqui no centro da minha cidade. Então, vai ser da hora, mano. Que daí eu acho que vai dar pra pegar bem a reação do povo. Então, já vou até pedir uma metinha de like aqui. Colocar uma metinha aqui, ó, de 50 mil likes. 50 mil likes, mano. 50 mil likes nesse vídeo. Pela causadinha aqui de Corvetão hoje. Pela causadinha de Corveteira, moleque. O centrão de Londrina aqui, o bagulho. Ó, 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 o banco do negócio. Você é doido, filho, mano. Quando o Corveteira já chega... Já chega como? Já chega como, me diz. Ele é um vasculante, tá ligado? Causante, vasculante. Ó, manda a moto, manda um salve. E aí, louco da cabeça, beleza? Beleza. Rapaziada, já acelerando ali, ó. Aê, doido. Tira uma foto, tira uma foto. Vai dar tempo, pô. Tira uma foto comigo, você vai lá? Tira, tira, tira. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Bem-vindo ao Facebook. É. Primeira foto, hein. Valeu, mano. Valeu. Fiquei meio vesgo nessa foto, mas aroia, mas... Né? Meio aroia, mas ficou bom. Ficou bom. Vamos virar por aqui. Quero ver o movimento aqui, rapaziada. Não é acelerado, não é? Para não ir ver de leve aí, que vai ser aqui. Parece que está um trânsito. Então... Não sei, tá ligado? Está um trânsitozinho aqui. Cadê o câmera? O câmera está aparecendo, será? Será, rapaziada? A perveteira passando. O Bavi é louco, hein. A perveteira passando. O Bavi é doido. Que função, hein. Você é louco. Causando no bagulho. O bagulho chega causando, hein, rapaziada. Corveteira, mano, na pista. O bichão é monstro, hein, mano. Você é louco. Você é louco. Dá até um arrepio, tá ligado? Andando nesse carro. Dá até uma sensação que... Eu lembro de quando, tipo assim, que eu não era nada, tá ligado? Que eu não tinha nada. Daí hoje eu vejo assim, mano, andando de Corvette. Eu tenho que tanto agradecer a Deus, sabe, rapaziada? E falar para vocês, mano. Você tem um sonho. Se você quer ter um carro, uma moto. Para você batalhar, mano. E ir atrás. Estudar, tá ligado? Conseguir um trampo. Para poder pagar a parcela de um negócio. E lutar, mano. Lutar. Não desiste, tá ligado? Não desiste. Porque, mano... Da mesma forma que eu fui capaz de comprar uma XJ6. Você também consegue. Vai lá. Estuda o trabalho que você consegue. E, mano... Tenho certeza aí. Se você estudar bastante. Se dedicar bastante. Corvette não vai ser difícil também, não. Mesmo para comprar uma XJ6. Mano... Fazer financiamento de faculdade. Devo até hoje a faculdade. Eu consegui meu trampo. E lá no meu trampo eu consegui comprar uma XJ6. Para você ver, mano. Se eu não tivesse feito isso. Não tivesse botado a cara, mano. Não tinha nada. Não tinha dado nada, certo? Não tinha dado nada, certo? Se eu não tivesse botado as caras. Que bagulho tá causando uma bolsa, hein, tio? Tá causando uma bolsa. Cê é doido. Permeteu no centro o bagulho. Bagulho roubar cena, hein, tio? Bagulho roubar cena aqui no centro, hein, rapaziada? Cê é louco, mano. Cê é doido. Pesado, hein? Põe ele desolha ali. Ó, grudinho no carrão. Não tirou aquela onda. Mano, que loucura, hein, velho? Pra você ver. Bagulho em carros, hein? Cê é doido. Eu fico com vergonha, rapaziada. Fico com vergonha, te juro, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que na XJ eu acabo me sentindo mais brabo, sabe? Mais... Mais fodido. É sério, mano. É bizarro isso. Essa causadinha aqui tá da hora, hein, rapaziada? Tá da hora essa causadinha. Tá da hora essa causadinha aqui. Não é gatinha, né? Não dá. Se tiver um segundo tempo por aqui, eu já vou levar uma multa. Pensou? É perigoso... Mano, chegou a uma multa de dar grau. Já pensou? Que bom, né, moleque? Vai começar a chover aqui no negócio. Que Londrina é assim, rapaziada. Do nada chove. Então, vamos fazer o seguinte. Como os meninos estão ali já no jeito, vou passar mais uma vez aqui, ó. Nessa rua, que é a rua Sergipe, mas centrão de Londrina, tá ligado? E ali é o ponte pra dar aquela passada assim, dando uma causadinha. E ali o bagulho é louco. Ali o negócio ali tem de tudo, tá ligado? Tem roupa, tem tênis, tem televisão. Tem tudo ali naquele negócio. Ai, que uma veteira, calma, filho. Uma veteira, ela tá um monco que se fala assim, vai, Mike. Deixa eu ver aqui, Mike. O cenário aqui já fechou. Vixe, Maria. Você é doido, hein? É, muito doido. Baseado aí, curte, né, mano, o carro, né? Pra ver o sorriso da galera, tá ligado? Chegando, é muito legal ver isso, tá ligado? Esse sorrisão aí da rapaziada quando vê, mano, corveteira. Olha, é coisa de louco, tá ligado? É sensacional, sensacional. E aí, beleza? Eu vejo só os gritos lá, meu. Da hora. Aquelas gatas lá. Só. O filé é o cara, hein? Da hora. Cadê o Uninho? O Neira tá lá em casa. Aquela aí vem louco, de preto, agora. Eu peguei de preto, acelerado, vocês vão vir. Cheio com o bagulho. É, que é o de louco, hein? Tá louco. É nóis que estão acompanhando lá, hein? Tá, tô acompanhando todo esse vídeo que sai. Tamo junto. A minha cuivinha lá na... Rapaziada, tudo louco, hein? Passa com discreto ou não? Discreto ou não, rapaziada? Discreto. Já viu, assim, discreto? Só não dá uma soltadinha aqui que a gente já vai na nossa pegada, já, tá ligado? Só as bombadinhas no acelerador causando. Negócio sério, enfim, roubar a cena, louco. Negócio roubar a cena. Tá maluco. Cadê as cats que trabalham nessas lojas aí? Sempre tem umas bonitinhas que trabalham nas lojas, né? Puxa maria. Mano, vai começar a chover, mano. Sério isso, produção? Sério que vai começar a chover? Vamos fazer o seguinte. Já que vai começar a chover, vai moer tudo aqui, eu vou ter que ir lá pra casa. Senão minhas câmeras vão queimar, tá ligado? Vai queimar. E aí eu vou deixar com vocês pra bater a metinha de like do vídeo, né? Se bater a metinha de like, vocês já sabem, vai voltar aqui. E se a gente não for, mano, na porta da escola, na porta da faculdade, na porta da faculdade é certeza, tá ligado? Na porta da escola eu já não sei, rapaziada. Agora, na da faculdade, mano, é minha cara e pode crer que se pá, mano, vai sim, mano. Bater na semente de like com uma sorrisinha rara. Meu Deus do céu, meu coração. Aí, mano, eu não aguento, né, cachorro? Aí eu não aguento e cachorro. Eu sei lá, louco, mano. Girl, betão, amante, mano. Mano, vamos lá, vamos pra casa. Ai, 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 chovendo, chovendo. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aqui na minha cabeça, ó, Mike Moraes. Me segue lá. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tá saindo muito vídeo. Todo dia saem dois vídeos por dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então já se inscreve aí. Bom, por hoje é só eu vendo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau